E agora, vamos falar da Taça das Comunidades Bete69. Taça das Comunidades Bete69. Oferecimento. Brasforte Colchões, Tecnologia e Bem-Estar. Cachaça Mangueira e Vodka Karovski. Paraíba, na loja, no site e no aplicativo. Bete69, a Bete do Brasil. E Daimon, Telemedicina. Saúde em suas mãos, de qualquer lugar. Tá aí, exatamente. A gente sabe que no próximo final de semana tem o complemento da rodada, da Taça das Comunidades. Então, a gente ontem foi conhecer o campo, um dos campos que vai ser o palco de dois jogos. O campo do Plano Alto Uruguai e o campo do Anitta Ferraz. Lá no Plano Alto Uruguai, Beto, tem uma escolinha, que é a escolinha do Conjunto Plano Alto Uruguai. Que é ali do professor Amarildo, que faz esse trabalho há muito tempo. Ele que é coordenador do campo. Desde o Plano Alto Uruguai era conjunto, aí é quase mais de 30 anos. Então, ontem a gente foi conhecer esse trabalho de perto. O trabalho com as crianças, o qual ele faz. E um detalhe muito interessante é que o Conjunto Plano Alto Uruguai tem um time formado por ex-atletas dessa escolinha. Confira na reportagem. Esporte, educação e muita diversão. Essas palavras são quase lemas na escolinha de futebol do Planalto Uruguai. Que atende mais de 80 crianças e adolescentes da zona leste de Teresina. Que vem até aqui aprender os princípios básicos do futebol e do companheirismo. Treinador de futebol há quase 30 anos e coordenador do campo desde quando o Plano Alto Uruguai ainda era conjunto. Amarildo Mendes comentou sobre a importância do trabalho com a garotada. De poder revelar novos atletas e até formar adultos responsáveis. Detalhe, um time do Planalto Uruguai com ex-jogadores da escolinha irá participar da Taça das Comunidades Bete 69. É importante, porque a gente visa não só o aluno ser um profissional no futebol, mas pelo menos no futuro ser um cidadão. A gente passa muita coisa boa para ele, que tem que estudar, tem que respeitar o pai e a mãe, tem que respeitar no colégio. E com esse tipo de segmento que a gente passa para eles, é que eles vão ser um cidadão no futuro. Independente se vai ser um jogador profissional ou não. E a gente resolveu botar um time, onde o ex-aluno, que eles estão disputando o campeonato no futebol, Amadon. E a gente resolveu representar aqui a nossa Zona Leste, aqui no Planalto Uruguai. Aqui, muitos pais, mães e familiares trazem a criançada para participar da escolinha. Valdinice Gomes, mãe do pequeno Anderson Gomes, de 8 anos, diz que leva seu filho a cerca de um ano para a escolinha. Eu acho muito importante, porque é muito carente. Tem muita criança carente aqui. E é muito bom, ajuda muito. Agora vai começar as aulas, quando termina o reforço, aí traz para cá, não está no meio da rua. Os pais deixam aqui, tem o vigia, tem a segurança aqui na frente, não sai só. O que tu acha da escolinha? Tu gosta de vir para cá jogar bola? Gosto, porque aqui é bem treinado. O serviço aqui do Amadon é bem bom, é bem ensinativo. E aí, mas como é que é outro? Você joga de quê? Joga de zagueiro? Como é que está sendo aí os preparativos? Zagueiro aqui está sendo difícil para treinar aqui, para segurar suas zagueiras, mas vai tentar para segurar. Com o goleiro junto. Aí, é teus colegas, né? Todos os teus amigos aqui. São meus amigos. São teus amigos. E como é brincar com teus amigos toda tarde? É bem divertido com meus amigos aí, que fica bom mesmo com os amigos aqui. E é claro que o sinônimo é de muita alegria, diversão e esporte aqui para a garotada. E é aqui também, no campo do conjunto Planalto Uruguai, que vão acontecer os jogos do complemento da primeira rodada. Times vão se enfrentar tanto aqui, quanto no campo da Anitta Ferraz, de forma simultânea. Estamos aqui nesse momento, no campo do Planalto Uruguai, né? Onde aqui a gente vai dar continuidade e terminar a primeira rodada, né? Que começou no sábado passado. Então, esse sábado que vem agora, termina a primeira rodada, que é aqui no Planalto Uruguai, com duas partidas. E duas partidas também lá no Parque Anitta Ferraz. Esses dois são chave C e chave D, que começou com a chave A e a chave B. E como é que está sendo a preparação, né? A preparativa da organização para esses próximos jogos, nesses dois campos diferentes? Foi um show. Foi um show mesmo no sábado, né? Os jogos lá no São Joaquim, como também no Marfrense, né? Muita gente assistindo o mesmo jogo. Foi muito bom, muito interessante. E tenho certeza que aqui no Planalto Uruguai também, como também lá no Anitta Ferraz, vai ser show de bola. E esse tipo de competição só demonstra a importância desses espaços esportivos terem uma atenção maior do poder público. A gente tem uma grande estrutura aqui, mas se você observar o piso em si, ele não é tão adequado para a prática do futebol. Tem muitas irregularidades, acontecem muitas contusões dentro do futebol amador. Em relação a esse tipo de gamado, a gente vê que o poder público, muitas vezes, deixa a desejar nesse ponto. Porque a gente tem uma estrutura muito bem equipada aqui, mas o campo em si, ele deixa a desejar. E aqui não é só diversão não, viu? A garotada também aprende os princípios básicos do futebol, coletividade e trabalhar em equipe. E aí, como é que tá aqui o treinamento aqui na Escolinha do Planalto Uruguai? É muito bom. Tá, ele joga muito. Um excelente atacante, ele. Ele joga de quê? Ele joga de atacante. E você? Eu jogo de meio armador. Meio armador? Ah, então dá uma bola pra ele aqui, né? É, eu aqui. Fazer? Muito bem. Apesar de que ele joga mais com eles aqui do que eu jogo mais com eles, do que com eles aqui. Como é que tá sendo aqui o trabalho aqui na Escolinha do Planalto Uruguai? Tá, tá excelente. Eu entrei esse ano, então, mas tá muito legal. Meu pai também já jogou aqui, então, eu me diverso aqui também. Não mata tempo. É isso aí. Foi um momento muito bacana lá com a garotada. O pessoal gosta bastante. Eu tô todo tempo chamando de tio, 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 tio. E ali a gente atendendo, inclusive, o pessoal lá do Dom Avelar pediu um alô aqui do Balanço Esportivo. Vou mandar um abraço lá pro Palmeirense, que recebeu a gente muito bem. Manda um abraço pro Bicudo, da Associação São Paulo do Mucambinho. O pessoal também, lá do Ilhotas, que também tá participando da Taça das Comunidades Bet 69, eles têm um outro time que vai tá participando de um rivengo lá no campo do Jair Milho e Falcão. Manda um abraço pro pessoal lá do Ilhotas, o Fabiano, o pessoal que acompanha aqui o Balanço Esportivo. Então, final de semana agora, teremos aí mais jogos da Taça das Comunidades Bet 69. E esse foi mais um Balanço Esportivo. Boa tarde a você, Beto. Boa tarde a você de casa e até amanhã. Valeu, valeu, valeu.